O Saber Direito desta semana é com o professor Thales Andrade. O curso é sobre Direito Internacional do Comércio. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito desta semana a gente está falando das regras do comércio internacional mais especificamente falando do sistema multilateral de comércio. Então nesta quarta aula a gente vai falar das barreiras não tarifárias e das exceções gerais do artigo 20 no sistema GAT. A gente falou na primeira aula da cláusula da nação mais favorecida vimos as origens desse sistema e esse pilar do sistema multilateral de comércio que é a não discriminação. Na aula seguinte, na aula de número 2, nós falamos basicamente da integração regional que se estabelece por meio das exceções a essa cláusula da nação mais favorecida. Falamos lá do artigo 24, da cláusula de habilitação. Na aula de número 3, cuidamos do tratamento nacional, o artigo 3º do GAT. E aí a gente conseguiu fechar o artigo 1º, 2º e 3º. E aí nesse nosso quarto encontro a gente vai cuidar então das barreiras não tarifárias e exceções gerais. Então, na aula de agora, eu vou cobrir com vocês o que são barreiras não tarifárias, de onde vem esse conceito. Vamos cobrir proibição de restrições quantitativas, vamos falar do artigo 11, parágrafo 1º do GAT. Falaremos também de exceções gerais, artigo 20 do GAT. E o teste de necessidade, como que eu aplico uma medida baseada na exceção geral no artigo 20. Então, para começar a nossa primeira aula, vamos chamar a primeira pergunta. O que são barreiras não tarifárias? Excelente pergunta para a gente começar essa aula de número 4. As barreiras não tarifárias são conceituadas como um conceito residual ou excludente. A gente viu nas aulas anteriores o que é uma barreira tarifária. Um direito a donar o ordinário, uma tarifa, é um imposto de importação. A barreira por excelência no comércio internacional. E a barreira não tarifária? Barreira não tarifária são todas as outras formas de barreira que não se revestem no caráter de tarifa. Elas podem ter um caráter mais oculto, mais difícil de conseguir ser percebido no comércio internacional. Menos transparente. Mas a gente tem inúmeras barreiras a todo momento permeando o comércio internacional. Quais os exemplos de barreiras que a gente pode citar? Por exemplo, a gente pode ter barreiras por meio de licenciamento de importação. A licença de importação, que é uma autorização prévia para a gente fazer uma importação, por exemplo, no Brasil, pode se constituir uma barreira tarifária. A gente vai estudar um caso em que a Argentina se valia muito de licenciamento. E aí, quando você empreende por meio de licenças de importação, você tenta evitar a entrada de uma mercadoria no país. Isso pode impedir o fluxo daquela mercadoria e virar uma barreira que viole uma das regras do OMC. A gente pode citar ainda barreiras técnicas sanitárias ou fitossanitárias. Geralmente, barreiras técnicas são aquelas que cuidam de questões metrológicas, de medidas, questões técnicas que garantem a segurança de determinada mercadoria. Por exemplo, se você fizer uma importação de uma mercadoria, de um brinquedo, por exemplo, você tem que ter uma certificação do Inmetro. O Instituto de Metrologia no Brasil, o Inmetro, é ele quem faz esse credenciamento, que a mercadoria possa, ela compreende ou ela tem garantido os níveis de qualidade técnica que são exigidos no Brasil. Agora, você já imagina o seguinte, se o Inmetro, por meio da anuência na importação, faz essa exigência para a mercadoria importada, ele tem que fazer a mesma exigência no âmbito nacional, certo? Tem que ter aquela ideia de não discriminação, sempre vai permear todos os acordos. A ideia de equivalência. Olha, a restrição que eu coloco para a mercadoria no âmbito interno, esse brinquedo, para crianças até 3 anos que não tenha tinta tóxica, borracha, que não solte as peças, essa exigência, se eu coloco para o mercado interno esse nível de proteção, eu posso estender também para as mercadorias importadas. Eu tenho uma avaliação de conformidade. A mesma forma, existe para mercadorias por questões sanitárias ou fitossanitárias, questões de saúde, questões de plantas ambientais. Ora, se a Anvisa, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o ponto focal para anuir com a importação de uma mercadoria que possa pôr em risco a saúde e segurança dos cidadãos, se ela coloca uma exigência na importação, ela também deve ter essa exigência no âmbito do mercado interno. Uma questão de saúde, o cuidado que se deve ter, por exemplo, com alimentos perecíveis. Ora, é muito comum a Anvisa, mesmo no porto, fazer a inspeção, faz a inspeção do container e isso é uma barreira tarifária. Uma barreira não tarifária é uma barreira. É uma barreira que não se constitui numa tarifa, mas ela pode impedir e, inclusive, implicar na devolução da mercadoria para o exterior. É a figura do rechaço. A mercadoria não tem condições de entrar no Brasil. Lembro que, um tempo atrás, o Brasil foi surpreendido com a importação de lixo, lixo hospitalar. Simplesmente, o importador declarou uma mercadoria X, uma mercadoria que, teoricamente, estava autorizada. Quando abriu-se o container, foi feita a inspeção, viu que se tratava de lixo hospitalar. Ora, é claro, pessoal, que o comércio, nesse caso, não é um fim em si mesmo. A garantia de saúde dos cidadãos está em primeiro lugar. Então, logicamente, a Anvisa foi lá e não autorizou o desembarque, o desembarasse daquela mercadoria e ela teve que retornar para o seu destinatário e ainda foi, o importador foi muito penalizado por desconhecer que ali estava contido lixo hospitalar naquele container. Outras barreiras que ainda temos, por exemplo, o que a gente vai falar na quinta aula, combate a importações a preços desleais. A gente vai falar de medidas anti-dumping, medidas compensatórias. Medidas anti-dumping, basicamente, são aquelas que vão visar neutralizar importações a preços de dumping, a preços predatórios, a preços desleais. E as medidas compensatórias são aquelas que vão buscar neutralizar importações subsidiadas a preços desleais também. Tudo isso são barreiras não tarifárias. Por quê? Ainda que se operacionalize por meio de um adicional na importação, esse adicional não será um tributo. A gente vai ver que a natureza jurídica desses instrumentos de defesa comercial não é tributária. São instrumentos de política comercial e, assim, não vão se revestir daquelas garantias constitucionais no tocante à proteção do contribuinte na tributação, garantia da retroatividade, da legalidade, da anterioridade. Aqueles princípios vão ficar de lado. Eles vão ser excepcionados porque a gente está cuidando de barreiras que não se cuidam, não são tributos, que não são impostos. Temos ainda, podemos mencionar, combate ao surto de importações. A questão das salvaguardas. Em determinado momento, se um país estiver enfrentando um aumento repentino de importações e esse aumento repentino causar um prejuízo grave à indústria, o país pode se valer de uma salvaguarda, barrando fisicamente a entrada daquela mercadoria, impondo uma cota física, limitando determinada quantidade. Ora, a partir daquela tonelada X, não entra mais em uma mercadoria no meu país porque eu preciso proteger o meu mercado, a minha economia. Estou experimentando um prejuízo grave. Podemos mencionar ainda a questão da própria integração regional. A gente mencionou anteriormente as exceções lá do artigo 24, da cláusula de habilitação. Pode-se construir em barreiras não tarifárias, na medida que eu vou discriminar os que não são parceiros do meu bloco comercial. Eu posso acabar tendo uma barreira para que não faz parte desse meu acordo regional. Posso ter ainda as chamadas exceções gerais, as exceções do artigo 20 que a gente vai ver nessa aula. Eu posso impor exceções, por exemplo, para que justamente eu pratique aquela barreira. Essa exceção, como a gente vai ver, ela vai permitir que eu mantenha a minha barreira de forma justificada no comércio internacional. Ainda que eu esteja cometendo uma ilegalidade, teoricamente, por exemplo, as exceções do artigo 20 vão dizer, olha, em determinadas condições para proteger determinados valores, você, Estado, pode sim impor aquela barreira e assim você estará a salvo, você estará imunizado dessa ilegalidade, dessa inconsistência que essa barreira pode representar. E temos ainda exceções de segurança, por questões militares ou problemas de balanço de pagamento. Problemas de balanço de pagamento no seguinte sentido. Lembra que, quando estamos trabalhando com comércio internacional, o país precisa ter divisas suficientes para pagar as importações que faz. Ele precisa ter um equilíbrio nas contas. Não posso importar muito e exportar pouco. Eu tenho que ter, de alguma forma, caixa para fazer contrapartida para eu poder pagar essas importações. Mas, digamos que eu não tenha outra fonte financeira. O Estado não venda nada, só compre do mundo inteiro. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Às vezes, é um empréstimo via FMI, ou eu coloco uma restrição para proteção, para reequilibrar minha balança de pagamentos. Eu estou com um problema, estou altamente endividado no comércio internacional, preciso conter essa saída desenfreada de capital do meu país. Então, a exceção para balanço de pagamentos pode ser uma outra justificativa, então, que eu possa usar para frear esse fluxo comercial, para que eu possa realmente melhorar minha posição financeira no mercado internacional. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente vê? Que a barreira não tarifária, via de regra, pessoal, ela é permitida. Claro que eu não posso cometer excessos, eu tenho que aplicar ela sempre de forma não discriminatória. Mas, uma série de mecanismos que possam se revestir, por exemplo, uma licença de importação, uma anuência, a exigência de um certificado, tudo isso, quando é exigido de forma legítima, de forma isonômica, dando o mesmo tratamento para todos os contribuintes, é claro que eu posso fazer isso no comércio internacional. Por vezes, eu posso incorrer em alguma inconsistência. Por exemplo, proibir a importação, como a gente vai ver no Brasil é proibido, proibir a importação de máquinas de caça-níqueis. É a pior barreira possível para o comércio internacional proibir a importação, certo? Você não permite que aquela mercadoria entre no seu país. Mas, o artigo 20 vai mostrar que em algumas hipóteses isso é justificado. Por exemplo, no caso de caça-níqueis, pode ser justificado para proteger a moral pública. Vai ser o artigo 20, a linha A, que a gente vai ver mais adiante. Então, vejam que, por vezes, você pode incorrer em uma inconsistência, mas as exceções gerais vão te salvar, vão te resguardar para que você seja protegido, para que o Estado prevaleça aquele interesse social, aquele determinado valor possa prevalecer. Porque, como eu falei antes, o comércio não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um mecanismo para se atingir um outro valor, o bem-estar da própria população, um incremento de acesso a produtos, etc. Agora, eu não posso pôr em risco, por exemplo, o meio ambiente, a saúde das pessoas, a saúde dos animais, a saúde das plantas ou até moral pública. Eu tenho sempre, vou proteger os meus cidadãos, a saúde, por exemplo, a vida humana, vou colocar como mais alto o valor. Então, é por isso que eu tenho algumas exceções que me permitem a imposição dessas barreiras, ainda que elas sejam, de certa forma, vistas como inconsistentes perante alguma regra da OMC, alguma regra do GAT. Joia? Tranquilo? Então, resumindo isso que a gente mencionou, barreira não tarifária, conceito residual. Tudo que não é tarifa. Tudo que, de alguma forma, restringir esse comércio que não seja da categoria tarifa, vai se constituir uma barreira não tarifária. Barreira tarifária é a tarifa por excelência. É o instrumento mais transparente de regulação do comércio internacional, porque eu sei o quanto eu vou pagar de importação. Lembra do processo de tarificação que a gente falou? Artigo 4.2 do Acordo de Agricultura. A gente falou que os países, durante a rodada do Uruguai, eles eram incitados, estimulados a converter todas as barreiras não tarifárias que existiam, a converter num valor que correspondesse àquela proteção. Converter numa alíquota de valor, converter num percentual. Me diga quanto vale essa cota, essa proibição de importação. Qual é a tarifa correspondente? Para eu, justamente, ao converter em tarifa, ficar mais fácil visualizar, fica mais fácil os países terem previsibilidade em relação ao comércio com aquele país, e eu posso ir negociando rodada a rodada a redução dessa alíquota. A barreira é uma só agora. Agora é claro, pessoal, que vocês imaginem muitos países, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, muitos países negociaram dramaticamente a redução de tarifas. Para vocês terem uma ideia, eu falei que o Brasil tinha uma tarifa consolidada média de 35%, a tarifa. Estados Unidos tem uma tarifa média de 3,2%. Vejam que é um décimo da tarifa aplicada pelo Brasil, mais ou menos. Só que vocês acham que os Estados Unidos estão abrindo mão da sua proteção totalmente? Reduzir as tarifas, deixá-las num nível bem baixo, ele não tem outra forma de proteção? Claro que tem. O que ele faz? Ele se usa das barreiras não tarifárias. Por isso que as barreiras não tarifárias é comumente associada ao chamado neoprotecionismo, o novo protecionismo, a nova forma de eu proteger o meu mercado. Na medida que as rodadas do GAT foram negociando essa redução tarifária, as barreiras não tarifárias foram tomando lugar, aparecendo como uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Então, eu passei a impor outras formas de conter esse fluxo de mercadoria. E aí, os Estados Unidos tem uma das tarifas mais baixas do mundo, mas talvez seja o maior aplicador de medidas de defesa comercial, é o que mais aplica anti-dumping, por exemplo. E isso, claro, é uma barreira também ao comércio. Então, vejam que é uma via de duas mãos. Você tira com a mão a tarifa, mas os governos colocam com a outra mão barreiras não tarifárias. É lógico que ninguém vai ficar vulnerável às importações. Vai sempre existir algum argumento para eu utilizar uma barreira não tarifária para esse objetivo. Joia, vamos ver a nossa segunda pergunta de hoje? É permitida a importação de bens usados no Brasil? Estávamos falando de barreiras não tarifárias. Agora, a questão dos bens usados. O Brasil possui uma resistência muito grande para a importação de bens usados. Existe uma portaria editada ainda no começo da década de 90, que se chama Portaria DSEX nº 8 de 91. E essa portaria fala o seguinte, que bens de consumo usados tem a sua importação proibida. Eu não posso, por exemplo, importar um carro usado, um computador usado, uma máquina usada. Eu tenho algumas exceções para isso, mas são poucas exceções. Por exemplo, eu quero importar um carro com um ano de uso. Posso fazer? Não posso. Eu só posso importar com mais de 30 anos para fins de coleção. Então, se o carro não é novo, não vinha em folha, se ele tem seis meses de uso, eu já não posso importar. Isso é uma grande restrição no comércio internacional. É uma enorme restrição no comércio internacional. E a gente vai ter inúmeros exemplos disso. A gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de eu importar, talvez, partes e peças de máquinas se eu não tiver produção nacional. Vou poder importar bens de capital se eu não tiver produção nacional. Eu vou ter que fazer uma consulta em indústria doméstica, faço uma publicação no site oficial do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o mdic.gov.br, e lá fica por 30 dias uma consulta pendente. Ninguém se manifestou, aí sim eu autorizo via licença de importação que aquele bem usado possa realmente ingressar no meu território nacional. Então, vejam que eu tenho uma proteção muito grande para o mercado interno. E essa proteção é tremenda, porque se eu não posso trazer praticamente nada de usados, o mercado fica, de certa forma, dependente das inovações. Lembra que, quando eu falei de tarifa, uma das formas de exceção a tarifa era chamada o ex-tarifário. O ex-tarifário também era quando eu não tinha uma produção de um bem de capital, de um bem de informática e de um bem de telecomunicação. Nesse caso específico do ex-tarifário é que eu autorizava a importação desde que não houvesse produção nacional. A lógica é semelhante para bens usados. Se você estiver lidando com uma máquina, digamos uma planta industrial, uma planta automotiva, essa planta pode ser trazida para o Brasil desde que não exista nenhuma produção dela semelhante aqui. E mais, vai ter que eventualmente ter uma contrapartida nessa planta, essa indústria que vai se instalar, usada, para justamente não sucatear o país, ela vai ter que comprar alguns itens nacionais, alguns produtos nacionais para incorporar essa planta industrial. Então, o que a gente tem? A gente verifica, justamente, que há, de fato, uma proibição de importação de bens usados quando for bem de consumo. Eu não posso trazer, então, qualquer bem usado para o Brasil. É claro que alguma coisa, ah, mas eu comprei uma coisa no exterior e trouxe dentro da minha bagagem. Tudo bem, se você traz na bagagem de viajante, isso foge do sistema de licenciamento. Você não tem sequer uma declaração de importação. Você entra em uma nota de tributação simplificada, um despacho simplificado de importação. Aquilo vai se enquadrar no regime de bagagem, se for até 500 dólares, vai estar isento. Ou, se for um bem que você traz usualmente para o fim da sua viagem, está, inclusive, fora dessa margem de isenção, desse limite de isenção no imposto de importação. Mas isso não quer dizer, se você tentar trazer o mesmo produto, a mesma mercadoria, via uma importação normal, provavelmente você vai precisar de uma anuência do Departamento de Operações de Comércio Exterior, por exemplo, do DSEX, que essa anuência a gente chama de licença de importação. Você nem sequer embarca a mercadoria no exterior. Você precisa do deferimento da chamada LI. É uma barreira não tarifária. Constitui, possivelmente, até um impedimento para você embarcar a mercadoria. Só quando esse departamento, após a consulta pública, verifica que realmente não tem produção nacional, você pode embarcar. Ele defer a licença, você embarca. E aí você tem aquela longa viagem até chegar ao território aduaneiro brasileiro. Só chegando no território aduaneiro, você registra a declaração de importação, pagando os tributos correspondentes e dá início ao despacho de importação. Certo? Então, por que tudo isso? Por que há esse controle, o Brasil, no tocante às mercadorias usadas? E aí, é justamente para evitar, pessoal, um certo até sucateamento da indústria nacional. Ora, o Brasil quer justamente evitar que seja tomado por equipamentos, por peças e máquinas que estejam à beira do descarte, que elas já não tenham muito valor econômico ou que a qualidade já não seja a mesma de uma peça nova. E mais ainda, você imagina que uma peça usada, ela vai ter um valor, por exemplo, de aquisição infinitamente inferior que uma peça nova. Se você compra um carro usado, ainda que ele esteja em perfeito estado, comprei um carro com 20 anos de uso, quero importar ele para o Brasil, você vai pagar todos os tributos devidos na importação. Ok. Só que imagina que esse carro, ainda mais levando em conta o segmento automotivo, a depreciação de um carro de 20 anos, ele já perdeu 80% do valor dele, o valor de novo. Você vai pagar uma mixaria. E qual é o efeito prático disso? Ora, você vai estar destruindo a indústria nacional automotiva. A produção nacional para de vender, imagina. Os caras estão vendendo veículos novos, digamos, a 100 mil reais, você traz um carro que custou 20 mil reais. Na mesma categoria, na mesma classe, você aceita que ele tem alguns anos de uso, mas para você ele está em bom estado. Se você pudesse trazer esse carro com 20 anos para o Brasil, você estaria deslocando a concorrência dos carros novos. Eles já estão parados nos pátios, imagina, permitindo-se a entrada de veículos novos. Mas isso é permitido pelas reis do MC? Isso é possível? Aí a gente olha o artigo 11.1. O 11.1 do Garty fala exatamente o seguinte, olha só. Ele impõe a chamada proibição da restrição quantitativa. O que é isso? Ele proíbe eu impor uma cota. O artigo 11.1 do Garty, então ele fala, eu não posso impor uma cota, uma limitação à importação. Essa é a medida mais gravosa que existe ao comércio internacional, como a gente falou. Olha só a redação desse dispositivo. Nenhum membro do MC instituirá ou manterá para importação de um produto originário de território de qualquer outro membro do MC, ou para exportação, inclusive, ou a venda para exportação de um produto destinado ao território de outro membro da organização, proibições ou restrições, a não ser os direitos alfandegários, que é a própria tarifa, impostos ou outras taxas, quer sua aplicação seja feita por meio de contingenciamento, que é a limitação de quantidade, por meio de licenças de importação ou de exportação, quer para qualquer outro processo. Veja que a redação é bem ampla. Não posso, nenhum membro vai manter ou instituir restrição ou proibição à entrada de uma mercadoria, a não ser direitos alfandegários. Veja que essa proibição que a gente tem nessa portaria 8 de 91, portaria DSEX 8 de 91, ela conflita diretamente aí com essa situação do artigo 11.1. Pouquíssimo levantado, pouquíssimo trazido isso ao poder judiciário, mas isso é uma metralhadora, é um fuzil aí, né, diante as práticas que o governo vem fazendo, muitas vezes, de barrar a importação para ter determinado mercadoria via licença de importação, via uma anuência específica, via qualquer outro processo que impeça a mercadoria de entrar no território nacional. E aí a gente tem alguns casos interessantes. Um caso, por exemplo, o caso 394 da MC, é a questão da China. A China foi demandada por México e Estados Unidos para proibir, no tocante, as proibições que a China fazia para exportar matéria-prima e não para importar. Olha que interessante. O artigo 11.1 do GATT, ele fala na proibição de cota de restrições, tanto na importação quanto na exportação. Qual seria, pessoal, o interesse da China em evitar a saída, evitar a exportação de uma matéria-prima? Vocês imaginem, a China, que tem todo aquele poder econômico, tem certas matérias-primas que ela quer que fique no mercado interno. Ela tem o chamado consumo cativo da sua indústria. Se eu, por exemplo, pego lítio, vamos imaginar que o lítio é o material-chave para fabricar baterias de celular, de smartphone. Ele é procuradíssimo no mundo inteiro. E as grandes jazidas de lítio estejam na China. Ora, se a China impõe uma restrição sobre o lítio na saída, o que acontece com o lítio no mundo inteiro? Ou tem uma escassez ou eleva-se de preço. E a China sai ganhando muito mais. E aí ela foi demandada e condenada, em relação ao artigo 11.1, porque ela impunha proibição da saída de mercadoria. Essa proibição que tinha para exportar materiais, matérias-primas. Isso, então, é totalmente proibido frente à normativa da OMC. Agora, imagine a seguinte situação. O Brasil, por exemplo, ele proíbe a importação dos diamantes que não tenham um certificado Kimberly, do processo Kimberly, da convenção de Kimberly. Diamante. O que significa isso? O Brasil proíbe a importação de diamante que não tenha sido colhido segundo os critérios dessa certificação. Por que ele faz isso? Porque existe uma convenção internacional no âmbito da ONU, justamente para evitar que se comercialize no mundo inteiro diamantes de sangue. Diamantes colhidos, por exemplo, lá em Serra Leoa. Tem aqueles filmes lá do diamante de sangue. Justamente, muita gente era sacrificada e morta para colher aqueles diamantes, para serem comercializados ilegalmente, sem qualquer respeito a normas humanitárias no mundo inteiro. E aí é uma proibição, só que ela vai se justificar lá no artigo 20, quando a gente vê a questão de moral pública. Outro caso interessante é o caso dos Estados Unidos, o caso de número 58, que ele faz a proibição da importação de camarão. E esse caso é muito interessante, porque ele viola o artigo 11, os Estados Unidos edita uma lei de meio ambiente para proibir a importação de camarão. Olha que interessante. Mas por que os Estados Unidos proibem a importação de camarão? Os Estados Unidos, ele simplesmente arquiteta um mecanismo para defender a tartaruga marinha. Ele fala o seguinte, o camarão que não for pescado com uma rede que permita salvar a tartaruga marinha que é pescada junta, não pode entrar nos Estados Unidos. Olha só, com a pesca do camarão, você passa uma rede, vinha muita tartaruga marinha, espécie ameaçada de extinção e acabava morrendo. E aí, para justamente preservar a vida animal, uma exceção do artigo 20b, os Estados Unidos colocam essa proibição. Lógico, a OMC recebe o caso, declara ilegítima barreira, ilegal frente ao artigo 11.1. Mas os Estados Unidos conseguem comprovar depois, se adequar pelo artigo 20b, dizendo, olha, eu quero defender a vida animal. Só que o problema nessa medida era que os Estados Unidos faziam a implementação de uma medida de modo arbitrário. Por quê? Porque os Estados Unidos eram o maior fabricante dessa rede, a rede que liberava a tartaruga marinha. Era o chamado TED, o Turtle Excluder Device, que era o dispositivo que exclui a tartaruga. Era uma rede que abre no final e a tartaruga consegue sair viva depois de serem pescados todos os camarões. Tem algum problema nisso? Em princípio, não. O único problema é que os Estados Unidos não reconheciam que os outros exportadores de camarão pudessem comprovar que não agrediam tartarugas marinhas. Não havia flexibilidade na implementação dessa medida. E aí, os Estados Unidos teve que fazer ajustes na sua regulamentação. Outro caso específico que a gente mencionou, que é o caso do uso de licenças de importação com uma barreira discriminatória. E é o caso 438, em que a Argentina é demandada pelo uso excessivo de licenças de importação de forma discricionária. O que a Argentina fazia? A Argentina vem passando por alguns apertos há muitos anos, meus amigos. E uma das formas da Argentina segurar essa saída de divisas, conseguir manter um balanço de pagamentos equilibrado e saudável, é justamente usando licenças de forma arbitrária. Uma das modalidades que a Argentina usava era pedir uma declaração juramentada de importação, que só podia ser expedida pelo governo argentino. E mais, o cara para importar na Argentina, ele tinha, por exemplo, que demonstrar ou comprovar que exportava uma quantidade equivalente. Ora, o cara não podia só viver da importação. Então, o governo argentino fazia o chamado um para um, e isso, obviamente, foi parar num painel, no OMC, e também a Argentina foi condenada, teve que abolir esse sistema de uso discricionário de licenças de importação. Um uso que deturpava o mecanismo, se constituía uma barreira ilegal, também feria o artigo 11.1 do GAT. Joia? Vamos chamar, então, a terceira pergunta da nossa aula? Os governos podem justificar a imposição de barreiras ilegais ao comércio? Excelente ponto. Novamente, a gente falou que existe um conflito. Eu tenho uma barreira, e a gente falou que essa barreira é comumente aplicada no comércio. Se ela respeitar os critérios e os requisitos, ela não se torna uma barreira ilegal. Uma licença de importação, por si só, não é uma barreira ilegal. Ela passa a ser ilegal, por exemplo, quando ela proíbe a importação de uma forma arbitrária, sem obedecer nenhum critério. E aí ela pode violar o artigo 11.1. Agora, mesmo eu violando o 11.1, eu posso justificar essa inconsistência, essa ilegalidade? Eu posso. É justamente a situação do artigo 20 do GAT, que a gente falou as exceções gerais. O artigo 20 do GAT vai vir, então, com uma válvula de escape para isentar o membro de qualquer inconsistência em relação a qualquer cláusula do GAT, seja tratamento nacional, seja cláusula da nação assoverecida, seja uma violação ao teto tarifário do artigo 2º, seja, inclusive, uma violação ao 11.1, uma restrição quantitativa que o membro quis colocar. Eu quis colocar uma proibição de importação, uma restrição quantitativa que é proibida, segundo o 11.1. Então, o 20, ele me vem justamente justificar a possibilidade de eu me isentar dessa eventual inconsistência. E como que é a estrutura do 20, então? Olha só, o 20, ele cuida das exceções gerais. Ele fala lá o seguinte, Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir uma discriminação arbitrária ou injustificada entre os países onde existam as mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional, disposição alguma do presente capítulo será interpretada como impedindo a adoção ou a aplicação por qualquer parte contratante das seguintes medidas. Então, ainda que essa medida seja inconsistente, desde que a aplicação dela, veja que eu já estou falando da implementação, o CAPT do 20 fala como eu estou implementando essa medida que eu já considerei inconsistente frente, por exemplo, ao artigo 11. Na hora de eu aplicar ela, ela é uma restrição disfarçada ao comércio? Ela realmente tem, ela consegue alcançar um fim legítimo no final dela, nessa aplicação? Eu, Estado, estou realmente garantindo aquele valor social que me propus quando eu quis aplicar a medida? É isso que o artigo 20 fala. Eu não posso ser irrazoável ou discriminatório na hora de implementar essa medida. Eu tenho que observar alguns critérios. Mas quais são os valores que me permitem, então, justificar uma inconsistência ou permitem-me justificar uma medida que seja contrária a algum dispositivo do GAT? E aí a gente olha as alíneas específicas do artigo 20. Vou pegar as mais importantes dela. Por exemplo, a alínea A fala que um membro não pode ser privado de implementar uma medida que seja necessária para a proteção da moralidade pública. E aí a gente já entrou numa discussão filosófica, difícil. O que é moral? O que é imoral? Qual é a moral pública? É claro que isso varia de país para país, né, pessoal? Por exemplo, imagine em países muçulmanos. Para eles, pode ser perfeitamente legítimo não poder comercializar, por exemplo, bebidas alcoólicas. Você não pode importar para um país muçulmano, por exemplo, bebida alcoólica. Agora, o capítulo do artigo 20 fala o seguinte, não pode se constituir numa restrição disfarçada ao comércio. Digamos que um país muçulmano tenha banido a importação, mas não tenha, por exemplo, banido a comercialização no mercado interno. Essa medida é razoável? Ela se justifica perante o artigo 20, pessoal? Não, né? Ora, qual é o valor que você quer proteger? Você não quer que tenha, trocando em miúdos, nenhum bêbado na sua cidade, o país. Você não quer que comercialize, ninguém comercialize bebida alcoólica, porque isso é uma afronta aí a sua religião. Você, então, bane a importação, ok? É uma defesa extremamente legítima, porque você vai reduzir drasticamente o consumo de bebida alcoólica. Agora, você permite a comercialização no bar da esquina ou a fabricação? Não. Aí eu tenho um problema de implementação. A medida, então, sobre o artigo 20A, ela não vai justificar pelo CAPT. Eu vou ter um problema no CAPT. Ainda que ela se enquadre na linha A, seja uma moral pública, um valor moral público a ser protegido, eu tenho um problema de implementação. Outro exemplo, que a gente falou, máquinas de caça-níqueis. Posso proibir a importação? O Brasil proíbe a importação de partes e peças de máquinas de caça-níqueis. Qual seria a justificativa? Eu tenho uma violação no artigo 11.1, uma violação à proibição de restrição quantitativa. Ora, mas a moral pública, eu não quero as pessoas viciadas em jogo. O Brasil é um país que ainda entende que o jogo tem que ser proibido. Então, eu tenho banido tanto a importação como no mercado interno, realmente, qualquer comercialização. Não pode comercializar. A gente sabe que tem muita coisa ainda escondida, mas, de fato, na legislação, a fiscalização, todo mundo tenta banir a circulação de máquinas de caça-níqueis e assim por diante. Eu poderia, por exemplo, citar outro caso, um caso muito interessante, que é o caso das focas. Qual que é o caso? Esse caso da foca é muito interessante que a União Europeia, ela bane a importação de casacos de pele de foca. O que isso tem a ver, pessoal, com moral pública? Isso é muito interessante como longe a gente pode ir nessa discussão. A foca, pessoal, é uma questão até curiosa. Quando ela é assassinada, você imagina lá, ela é na Antártida, naquelas regiões geladas, né? E ela é morta brutalmente, segundo a União Europeia, porque você atira com um arpão na foca e aí sai sangue para tudo quanto é lado, esparramando aquele sangue vermelho em cima daquele gelo branco, daquela neve, né? E é uma afronta moral, porque os europeus, eles estimam muito esse animal e eles banem a importação de casacos de pele de foca que sejam fabricados justamente com base nesse abate sangrento da foca. Vejam que tem um fim legítimo, tem um nexo genuíno entre o meio aplicado, que é a proibição, e o fim que se quer alcançar, que é a redução da matança da foca. Tudo bem, foi perfeito. Mas o que acontecia com a União Europeia? Ela permitia que a região da Groenlândia, que tinha alguns índios que matavam a foca por esse método, pudesse exportar o casaco de pele também para a Europa. E aí qual que é o problema? A gente tem, olha só, uma clara violação à cláusula primeira, a própria NMF, né? Cláusula da Nação Mais Favorecida, porque essa região da Groenlândia tinha uma vantagem na exportação que os demais não tinham, que os demais não podiam acessar o mercado europeu. Então, você sim é autorizado a buscar aquele princípio, aquele valor que você preza muito na moral pública. Então, você tem que fazer de forma consistente. A mesma coisa ocorre com a linha B. A linha B fala o seguinte, que eu posso proteger, colocar qualquer restrição, por exemplo, por causa da saúde, necessária proteger a saúde dos cidadãos, ou seja, a vida das pessoas, ou para proteger animais, preservação de vegetais. É o caso que a gente falou, por exemplo, de banimento que houve na União Europeia do amianto cancerígeno. Lembra quando a gente falou de tratamento nacional, violação artigo 3.4? Havia a permissão para o amianto que não fosse cancerígeno, mas o amianto que causava câncer, ele foi banido. E eu ainda nem mencionei naquela oportunidade, o Brasil também tem duas ações diretas de inconstitucionalidade, tramitando no STF, que tratam da proibição, uma da proibição e outra da autorização desse amianto do tipo crisótila. É um amianto que pode pôr em risco a saúde das pessoas e a sua proibição estaria, em princípio, justificada pelo artigo 20B. Necessária proteção da saúde animal, vegetal, etc. Tenho ainda uma última, a linha que eu gostaria de ressaltar, que é a linha 20G, que é relativa, eu posso colocar uma medida que seja relativa à conservação dos recursos naturais esgotáveis, se tais medidas forem aplicadas conjuntamente com restrições à produção ou consumo nacional. Por exemplo, eu posso colocar uma restrição de que eu queira que só se importe para o Brasil agora papel reciclado. Eu não permito mais comercialização de papel que não seja reciclado. Ora, eu estou estimulando a preservação de um recurso natural. Vejam que a redação do artigo 20G é recurso natural esgotável. O esgotável vem à nossa mente, ah, petróleo, carvão, recursos não renováveis. Como que a OMC sai dessa sinuca de bico? Ela faz a chamada interpretação evolutiva. Ora, ao longo das décadas, há outros valores que têm que ser contemplados realmente na proteção aqui do 20G. Não posso ficar só atrelado a recursos naturais esgotáveis. Vai sim ser incluída a vida animal, qualquer questão ambiental, ar limpo, por exemplo. Eu posso tomar uma medida, como foi no caso da gasolina, lembra? Eu mencionei que os Estados Unidos violavam o 3.4 porque estabeleceu um novo ato para o ar limpo. Só que ele discriminava o método que se calcularia a reformulação da gasolina no tocante à gasolina do Brasil e da Venezuela. Ele justificou com base no 20G. Ora, recurso natural que eu quero preservar é o ar, o recurso natural. Só que o problema, novamente, era um problema de implementação. Os Estados Unidos falhavam na implementação. Tinha uma restrição disfarçada ao comércio. Porque quem ia reformular a gasolina dentre os importadores só podia se valer dos dados das refinarias americanas. Não podia usar seu próprio dado. E isso, claro, podia ser um tratamento menos favorável. Aquilo colocava numa situação pior frente aos concorrentes que também vendiam gasolina. Certo? Para eu chegar, para analisar essa consistência, então, da minha medida, quando eu impunho uma barreira, quando eu estou querendo justificar a existência de uma barreira no comércio internacional, eu tenho o chamado teste de necessidade ou necessite e teste. O que é o teste de necessidade? Basicamente, são três critérios que eu tenho que analisar. Seja qualquer o valor ali que está sendo discutido, proteção à moral pública, saúde, meio ambiente, vida animal, vida vegetal, eu tenho que primeiro ver, fazer um balanço do seguinte. Qual é o grau de importância do valor em questão? Ora, se é a vida humana, é um grau de alta relevância, certo? É um valor de alta relevância. A vida animal, meio ambiente, talvez, também de alta relevância, mas um pouquinho menor que a vida humana. Se eu quiser, por exemplo, cumprir com algum regulamento para evitar fraude, que é a linha D, que a gente não mencionou, isso está bem abaixo já da vida humana. O que eu quero dizer? Qual é a importância de eu analisar o grau desse valor? Qual é a hierarquia, o status desse valor que o Estado almeja? Porque quanto maior o valor protegido, maior pode ser a medida, a restrição que eu vou impor ao comércio. Por exemplo, se eu quero proteger a saúde humana, eu posso impor uma cota, uma restrição física. Eu vou fazer um balanço entre o valor buscado pelo Estado e qual que é o grau de restritividade ao comércio dessa medida. Lembrando ainda, eu tenho que fazer também, verificar se há uma causalidade, um nexo de causalidade. Ou seja, se a medida que eu estou implementando tem uma relação genuína entre os fins e os meios que eu busco. Ora, se eu quero proteger o ar limpo, digamos que eu justifique que eu quero proteger o ar limpo. E aí eu fale, por exemplo, que digamos que eu vá restringir a importação de maçãs. Ainda que a gente fizesse uma relação muito distante com floresta, eu não vejo uma relação de proibir a importação de maçã e proteger o fim que é ter um ar limpo, mais limpo na nossa floresta. Não há uma relação genuína. Agora, se você quer, por exemplo, proibir carros antigos de circularem no país e inclusive de serem importados porque eles emitem muito carbono na atmosfera. Isso sim, guarda uma relação com a proteção do ar limpo, um recurso renovável. Certo? Miro uma lógica. Então, eu tenho que avaliar o grau, o valor em questão que eu quero proteger, qual é o grau de restritividade ao comércio dessa minha medida e a relação genuína entre a barreira que eu estou aplicando e o fim que eu estou buscando. Jóia? Então, houve um caso interessante, aí eu vou mencionar o recurso extraordinário 224.861 que o ministro Otávio Galotti, em 1998, fala o seguinte, ele fez constar nesse recurso extraordinário que veículos usados à proibição de sua importação pela portaria DSEX nº 8 de 1991 é legítima essa restrição imposta porque a importação de bens de consumos usados pelo Poder Executivo foi claramente conferida essa autorização no artigo 237 da Constituição. 237 fala que cabe à fazenda a fiscalização do comércio exterior, dos interesses essenciais à fazenda nacional, dos interesses essenciais fazendários. Então, o 237 diz que cabe ao Ministério da Fazenda fiscalizar o comércio exterior e por isso seria suficiente a restrição, a proibição à importação de bens usados. Isso foi em 1998 e ele fala ainda o seguinte, a competência para o controle do comércio exterior, além de guardar perfeita correlação lógica e racional, o tratamento discriminatório por ela instituído. E aqui, um detalhe importantíssimo, né? Então, vejam que em 1998, a STF diz que a portaria DSEX nº 8 de 1991 é legítima, a proibição de bens usados é legítima, nem sequer menciona-se violação a artigo 11.1, vejam só, que interessante, né? Mas, uma vez, ninguém trouxe à tona esse dispositivo, ele claramente veda esse tipo de proibição e isso não foi levado em conta, né? Mas o que acontece? Ah, e a União Europeia se apercebe disso lá em 2003 e faz consultas com o Brasil em relação ao contencioso, a disputa de nº 332. O que que eles dizem? Olha, o Brasil está proibindo, com base na portaria DSEX 8, proibindo a importação de pneus usados. Quem lembra desse caso, né? Pneus recauchutados, pneus reformados. O Brasil importava muito pneu usado e, de uma hora pra outra, com base na portaria DSEX 8 de 1991, as autorizações pararam de ser deferidas. Acontece que o pneu usado, ele era muito utilizado pra ser reformado no país, pra virar um pneu seminovo, né? Fazer o recauchutamento desses pneus por algumas empresas e elas defendiam, lá no artigo 170 da Constituição, o direito à livre iniciativa. Ora, o Brasil está me vetando o acesso à matéria-prima, que é pneus usados. E aí inicia-se um contencioso histórico pro Brasil frente ao OMC. Pode o Brasil proibir a importação de pneus usados? Veja que o caso é levado pela União Europeia e os painelistas decidem, Brasil não pode realmente proibir a importação de pneus usados. Há uma violação ao artigo 11.1 do GAT, porque ele impôs uma restrição quantitativa. Simplesmente isso. O que o Brasil alega? O que vocês alegariam? Ora, eu estou em defesa do meu artigo 20 do GAT, mas o Brasil alegou, interessantemente, o artigo 20B, que é proteção à saúde. E aí vocês pensam, qual que é a relação de eu proibir a importação e proteger a saúde da população? Proibir a importação de pneus usados? Certa vez um aluno falou, ah, porque pneu usado, muita gente derrapando na pista. Não, não tem relação nenhuma com isso. Um pneu usado não entra na pista. A alegação do Brasil é que o descarte de pneus usados é mais rápida, mais acelerada. E qual que é o problema de pneu usado descartado, pessoal? A gente está tendo esse debate de novo, hoje pela manhã de novo, essa discussão. Pneu usado acumulado gera dengue. Então, tinha uma relação com saúde pública. O Brasil consegue emplacar o 20B, mas ele tem um probleminha na implementação de novo. Todo mundo tem problema na implementação. Qual que era o problema? O Brasil, ele tinha ganho, na verdade, foi autorizado no âmbito do Mercosul, a importação de pneus usados dos países do Mercosul. Então, tinha uma decisão do Tribunal do Mercosul autorizando que pneus do Uruguai deveriam entrar no país. Pneus usados. O Brasil usa isso na OMC para se defender e o órgão de apelação diz, não interessa. Ainda que seja decisão de outro tribunal, nós temos jurisdição exclusiva sobre esse caso. Você, se quiser implementar essa sua proibição, você tem que banir de qualquer origem, inclusive dos parceiros do Mercosul. E mais, você, principalmente, no seu estado do Rio Grande do Sul, Brasil, os juízes estão deferindo liminares, autorizando a importação de pneus usados. Então, se você quer, diante desse tribunal, alegar de modo consistente que você proibiu a importação de pneus usados para garantir a eficácia da política pública de acabar a erradicar a dengue no Brasil, você tem que erradicar esse tipo de medida. Essas liminares não podem ser concedidas. Essa autorização que você existe entre os sócios do Mercosul para importar tem que ser afastada. Você tem uma falha na implementação do CAPT. Você tem uma falha no 20G. E aí, é interessantíssimo que aí inicia-se um caso perante ao Supremo Tribunal Federal para implementar a recomendação do OMC. Olha que interessante. Até se vocês olharem no site aí da TV Justiça, vocês vão ver os grandes julgamentos da STF. Um desses casos é a DPF de número 101, a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 101, de relatoria da Carmen Lúcia. E ela lá vai mencionar a decisão do contencioso do OMC, do 332, né? Justamente para fazer valer a decisão desse contencioso, ela vai falar que nem pode ser autorizada a importação de pneus usados. Lógico, né, pessoal, que uma decisão no âmbito do STF vai comentar também o artigo referente à Constituição, a preservação do meio ambiente equilibrado, lá que a gente tem no final da Constituição, a proteção de outros valores, que também estão presentes ali na Carta Magna. Então, vejam que uma ação judicial no Supremo é a via utilizada pelo Brasil no processo de implementação da decisão do contencioso 332. Vejam que eliminar essas liminares esporádicas que vinham sendo dadas pelo juiz de primeiro grau era a forma encontrada de eu conseguir acabar realmente, né, com esse tipo de situação, para eu conseguir me conformar ao CAPT do artigo 20. Ora, se eu não fizesse isso, eu teria que autorizar a importação de pneus. Eu teria que fazer valer, né, a autorização para manter a medida não discriminatória. Joia? Então, nessa aula de hoje, nessa nossa quarta aula, o que a gente viu? A gente viu o que são barreiras não tarifárias, né? Exploramos a figura do artigo 11.1 do GAT, a questão da proibição de restrição quantitativa. Mas a gente também viu o quê? Que algumas restrições que podem ser declaradas inconsistentes frente ao GAT podem ser justificadas no artigo 20 do GAT, as exceções gerais. E aí a gente viu como se dá o teste de necessidade e a questão da não discriminação. Então, vimos ainda a DPF, então, 101, que implementou a decisão da OMC no âmbito do competencioso 332. Joia? Então, essa foi a nossa quarta aula e eu espero vocês na nossa quinta e última aula para a gente continuar e fechar o assunto das regras do comércio internacional. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma